De Monte Santo Bahia, KK Pedreiro, oficial do youtuber, construindo o sonho, inscreva-se e compartilhe Olá pessoal, seja bem vindo aí no meu canal, como eu sempre falo para vocês, assisto o vídeo até o fim Para vocês aprenderem, vocês não tem dúvida nenhuma, no vídeo de hoje, esse cara aqui, meu mestre, esse cara que eu tenho muito orgulho De ter ele como meu pai, ele que me deu todo o meu ensinamento que eu tenho na construção civil, eu agradeço muito a ele E hoje, ele está aqui ajudando o meu irmão Gil, ele já começou aqui a fazer a marcação aqui da escada E eu vou pedir a ele aqui para, ele falar aí como, como é que está aí o projeto da escada, a riscação aqui dos degraus Passa a passo aí para vocês aí, entender um pouquinho como é que, a forma que a gente faz aqui Então pai, explica aí para o pessoal aí, dê um alô aí para o pessoal aí, para o pessoal conhecer você Seja bem vindo ao canal do KK, meu filho E vocês estão com eles, vocês estão bem acompanhados Entendem muito mais do que eu Já estou velhinho já, né Quantos anos, pai, na área da construção civil? Eu já tenho uns 40 e lá vai filmar Eu já tenho 23 anos aí na área da construção civil, imagine aí pessoal Graças a Deus está indo muito bem aí no canal dele Eu sempre estou assistindo as pessoas falar bem do trabalho dele E que Deus ajude que ele continue sempre, cada vez melhor E sobre aqui a escada é o seguinte Para a pessoa ter uma melhor decisão no fazer de uma escada A melhor forma é você desenhar ela na parede primeiro, né Você desenhar Como é que vai ficar os degraus e tal O tamanho que você quer, se é 27 por 16 Porque o padrão é 16 por 27 O padrão mesmo, o padrão mesmo normal é 16 por 27 Mas às vezes o espaço é muito pouco É pouco, não tem como falar E nem no caso aqui Mas dá uma vinga aérea aqui, ó pessoal A vinga aérea tomou muito espaço Já tomou de 22 por 16 Como é que a gente faz aí, pai? Explica para o pessoal aqui, ó É fácil demais, pessoal É você estar fazendo isso, ó Você põe a linha, né Você põe a linha e você vai riscando Igual aqui, ó Se você quer de 27 Você põe os 27 da ponta da linha, né Você vai marcando, você marca Aí você vai riscando com o nível Com o nível não é melhor que você Já faz o nível aqui, ó E o prumo do outro lado Você já nivela, já põe o prumo do próprio nível mesmo, ó E aí é só riscar Aí você vai descendo os seus dregal Então tá aqui, ó Já tá todo riscado, pessoal Que ele já riscou aqui Aqui já tá todo riscado aqui, ó Aqui já tá dregal por dregal Agora é só botar na prática agora Aí é só Aqui vai ter a lajinha, ó Que é a laje do patamar que vai ter Então essa escada aqui, ela vai ter um metro Um metro Então aqui vai ter o patamar E a gente vai Pai que vai fazer a escada aí Com o meu irmão Gil Que quem ia fazer era eu e o meu irmão Juninho Mas se ele quer fazer a escada aí Vai pra dar ajuda aí no meu irmão Gil Então é ele que vai fazer essa escada E a gente vai mostrando aí pra vocês O passo a passo Como é que ele vai fazer a escada Pra vocês verem aí como é o nosso trabalho O trabalho desse cara aqui Eu sou muito honrado, pessoal Hoje, tudo que eu sei hoje Todo o meu conhecimento Eu agradeço muito a ele Com o ensinamento que ele me deu Foi um ensinamento muito importante Você ser honesto Você ser direito Você cumprir com o seu compromisso Como sempre Vocês que acompanham o canal Tem pessoas que me esperam há dois anos Três anos Tudo através disso aí O ensinamento que ele me deu De sempre você manter com a sua palavra Porque não adianta não você chegar com o cliente E dizer eu vou amanhã Se você só pode daqui um ano Então aí você acaba se queimando Aí as pessoas Você perde o caráter As pessoas acabam não lhe chamando mais Quando você é sincero Aí você Não lhe falta serviço Como eu tenho aí já Mais de 23 anos Nunca, graças a Deus Eu fiquei um dia parado Porque eu sempre Cumpro com o meu compromisso Se eu dizer que eu vou Eu vou Se eu dizer que eu não vou É porque eu não posso ir Então eu agradeço muito a ele Graças a Deus Todo o meu ensinamento Aí que eu tenho Na área da Constituição Civil Eu devo muito Muito esse cara aqui Hoje ele está Parando Aí na área da Constituição Civil Também já está se aposentando Então eu estou quase parando aí Mas graças a Deus Eu estou muito feliz De continuar aí o trabalho dele Eu acho que ele também Tem muita felicidade também De me ver Eu continuando com o trabalho dele Graças a Deus Através aí do Deu E dele Também meu irmão Júnior Também já está seguindo aí Os primeiros passos Da Constituição Civil Você vê que essa obra aqui A maioria dessa obra Foi feita através dele também Mais o conhecimento Tanto de meu pai Como o meu Então eu estou muito feliz Pai Fala aí O final aí Como é que Vai ser a escada E a gente vai gravar a vida Aí para vocês aí E se despida Do pessoal aí A escada Que já está marcada Agora a gente dá Andamento No projeto No projeto E fazer ela Depois dela feita Vocês vão ver aí Quando ela estiver pronta Vocês vão ver aí E agradeço Mais uma vez Por vocês Darem muita força Ao meu filho Cacá Estou muito agradecido Por isso também E que ele continue Sendo um cara honesto Que ele é Eu sempre ensinei A todos os meus filhos Serem honestos Direito No Andrade No Andrade Graças a Deus Tenho orgulho De ter meus filhos Hoje Os quatro Nunca me deram Trabalho nenhum Me sinto muito orgulhoso De ter meus filhos E E agradeço A cada um de vocês Que estão aí No dia a dia Com o Cacá Muito obrigado E quando a escada Estiver pronta Eu mostro para vocês Então pessoal Por hoje é só Muito obrigado aí Por você ter assistido Esse vídeo Fiquem todos Com a paz de Deus Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo